O problema não é ela, o problema é você. Oi, da licença, o seu doente já tá pronto? Eu aprendi a lição no barco ano passado. A minha irmã fala cada coisa quando ela tá bêbada. Os comentários sobre as amigas da minha mãe. E isso já diz muita coisa. Flash! Oi. Eu te amo. Obrigado. Você parece ser gente boa, então... Ai, eu não acredito! Eu vou passar pro senhor Wade. Não, peraí, não. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Desculpa se for esquisito, mas você vai comer esse chocolate aí? Será que você pode me dar? Em nome da justiça. Eu preciso de você aqui agora, velho. Muito bom. Tá, viu? Tô indo. Tô indo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho